Do Instituto Brasília Ambiental e da Delegacia do Meio Ambiente, eles fizeram um dos maiores resgates de aves do DF. Detalhes dessa operação com Jéssica Nascimento. Jéssica, a situação que estavam essas aves ali, eram muitas aves engaioladas, tinha até um esquema ali pra que não vazasse, pra abafar o áudio pra que os vizinhos não vissem que essas aves, não percebessem que essas aves estavam presas ali. E a polícia chegou e foi constatado, se encontrou ali esses animais sendo vítimas de maus tratos, pela forma em que eles viviam. É uma covardia com esses bichinhos manter engaiolados nessa situação, né? Abafador de som era o que tinha ali pros vizinhos não ouvirem. O que aconteceu e quem é que mantinha essas aves dentro de gaiolas? Pois é, Nicole, uma tristeza essas imagens, esses pássaros, né? Animaizinhos ali vivendo nessa situação. Como você disse, foi uma das maiores apreensões de pássaros do DF. Essa operação aconteceu ontem lá no Gama, em parceria com o Instituto Brasília Ambiental, que é o IBRAM, e também a DEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente. A Polícia Civil também esteve nesse caso. Foram recuperados, Nicole, apreendidos 300 pássaros e também 100 gaiolas. E os animais viviam nessa situação que a gente vai acompanhar agora nessas fotos. Olha só, os pássaros vivendo nessas gaiolas minúsculas, de forma irregular. Eles estavam trancafiados em uma casa de dois pisos. E como você bem disse, viu, Nicole, tinha uma estrutura ali com um abafador de som, justamente para que os vizinhos não ouvissem o barulho dos pássaros. Então, esse homem sabia muito bem o que ele estava fazendo, sabia que era crime criar animais dessa forma. E aí foi considerado, sim, maus-tratos. Porque, Nicole, além da forma que eles estavam vivendo, como a gente acompanha nas imagens, nessas gaiolas ali minúsculas, e eles trancafiados, mal conseguiam colocar o biquinho ali de fora, realmente é muito triste essa situação, eles estavam feridos, muitos animais estavam com machucados ali nas asas, e também tinham uma estrutura precária de higiene. Eles viviam ali numa situação realmente muito triste, foi o que a polícia constatou, e também o Instituto Brasília Ambiental. E agora ele vai responder por isso, viu, Nicole? Ele vai pagar uma multa de cerca de 150 mil reais, porque ele não tinha autorização para criar esses pássaros. Como foi constatado também, que ele estava cometendo maus-tratos, aí ele paga mais 300 mil reais. Esses pássaros, eles foram ontem mesmo apreendidos, encaminhados para o Instituto Brasília Ambiental, e hoje eles serão levados para o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, onde eles serão acolhidos, vão ser submetidos a exames, porque caso algum animal, Nicole, morra por conta desses maus-tratos, aí esse homem pode ser preso, sim, pode ir para a cadeia. E a gente, claro, continua acompanhando esse caso, porque esse homem precisa responder por isso. Ele fez todo um esquema, sabia o que ele estava fazendo. Primeiro, que ele não tinha autorização para criar os animais. Já é um ponto muito importante, porque as pessoas acabam achando que eles podem tudo em relação aos animais, né? Pega ali os pássaros, cria nessa forma, acaba vendendo, também revendendo. Isso não pode, você precisa ter uma autorização do Ibama. Segundo, que para mim é o ponto pior dessa história, é o ponto mais importante, a forma que esses animais estavam sendo tratados, vivendo dessa forma, mal conseguiam tirar, colocar a cabeça ali para fora, o bico ali não conseguia colocar para fora, gente. Imagina um pássaro viver nessa situação, trancafiado, e eles estavam, infelizmente, bem machucados, Nicole, com as asas, um estava com a asa quebrada. Então, a polícia vai analisar tudo isso, junto com os setas e com o Ibram também, para que esse homem responda por esse crime. Pois é, o Jéssica, não tem outra explicação, ele com certeza estava vendendo, porque qual é o prazer de manter esses bichinhos presos, colocar um abafador para ninguém perceber, você sabe que um canário da terra, ele pode chegar até 800 reais, né? O valor dele aqui, consultei aqui os meus universitários, o pessoal sabe de tudo, e aí ele tinha aí, foi a maior apreensão, fiquei impressionada com quantas gaiolas e quantos animais eram mantidos em cativeiros ali dentro. Então, qual que é o prazer de manter tantos bichinhos presos? Ou ele estava vendendo, né? Ou simplesmente tinha ali aquele prazer em maltratar os bichinhos, porque isso aí é muita covardia. Gente, o ano é 2022, eu não sei como isso ainda pode ser divertido para alguém, manter os bichinhos presos, e eu sempre falo quando tem apreensões de aves aqui. Coloca também quem estava criando, quem estava maltratando, dentro da grade, não dá prisão, né? A pessoa vai lá, assina um termo circunstanciado, sai, é liberado, as aves são apreendidas, são resgatadas, depois são devolvidas à natureza, aquelas que têm condições de serem devolvidas, e a pessoa volta e muitas vezes começa a criar os bichinhos de novo. Então, deixa preso dentro de uma gaiola, pelo menos uns dias ali, para sentir qual é a sensação de perder a liberdade, qual é a sensação, sabe, animais que são feitos para serem livres aí na natureza, ficarem presos dentro de gaiola. É muita covardia do ser humano, sabe, 2022, a gente precisa evoluir, isso aí era comum. Há muitos anos atrás, sabe, quando as pessoas viam comprar, é igual quando eu falo sobre as rinhas de galo, né, a mesma situação. Qual é o prazer em botar os bichinhos ali para brigar um com o outro, para ver eles se machucando, para ver eles se maltratando, e lá ficar vibrando, sabe, igual o de Otto. Desculpa, gente, mas não existe, para mim não tem explicação. Então vamos crescer, vamos evoluir. A maior apreensão a gente mostra para vocês aqui no Balanço Geral Manhã, essas aves, a apreensão de aves, aqui no Distrito Federal, segundo a informação que a gente recebeu. E quer denunciar? Tem um vizinho que está criando aves, tem um parente, e se fosse meu parente, eu denunciava. Já puxei a orelha do meu pai, tá, por causa de passarinho preso, porque lá em Minas eles também têm muita essa cultura de colocar os bichinhos para ficar apreciando ali, para ouvir o canto dos pássaros, porque a gente é uma maldade, é uma maldade. Estou falando, se fosse meu parente, eu denunciava do mesmo jeito que eu já puxei a orelha até do meu pai por conta de prender esses bichinhos dentro de gaiolas. Não é legal, não é divertido, maltrato, os bichinhos são feitos para serem livres, tá certo? E a gente até reforça aqui, 162 ou ouvi.df.gov.br é o canal que você vai para denunciar.